O Minas Tênis Clube já tem seu time para os Jogos do Rio. São 14 atletas, a maior delegação da história do clube. Nesta terça-feira, eles receberam as energias e os votos de boa sorte da garotada. Os atletas que representarão o clube nas Olimpíadas do Rio de Janeiro são Da natação, Ítalo Manzini, Caio Márcio, Henrique Martins, Miguel Valente, Daiane Dias, Thiago Pereira, Nicolas Oliveira e Marcos Macedo, que não pôde comparecer ao evento. Do judô, Érica Miranda, Alex Pombo e Mariana Silva. O time do Minas tem ainda Marcelo Melo e Bruno Soares, do tênis, e Leia, que já está com a seleção feminina de vôlei. Valeu demais essa boa sorte de vocês. Nesse momento agora, duas a três semanas antes, a gente brinca que vale tudo. Vale e reza, vale tudo. Acho que qualquer coisa que a gente consiga colocar um centésimo a menos em nosso melhor tempo é o fundamental. Acho que correr atrás de um grande sonho. A gente espera que essa criançada daqui a alguns anos vai estar aqui no nosso lugar, representando o Minas e representando o Brasil, com certeza.